Eu sou portadora de lupus e é claro que já me perguntaram se é contagioso. Eu sou portadora de lupus e é claro que o sol é o meu pior inimigo. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu sei que não tem cura, mas ainda tenho esperanças. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho artistas como inspiração que também são portadores e já foram portadores Michael Jackson, Lady Gaga e Selena Gomez. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já fiquei internada na UTI entre a vida e a morte. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já fiquei quase um ano inteiro fazendo tratamento de quimioterapia. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu estou sempre no efeito sanfona, hora gordinha, hora magrinha. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho transtorno de bipolaridade. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já cheguei a pesar mais de 70 quilos pelo uso de corte cortem. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já tive queda de cabelo. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já pesquisei sobre a minha estimativa de vida. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho que usar protetor solar durante 3 em 3 horas. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho retenção de líquido pelo corpo. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já tive manchas brancas sobre a pele. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já tive feridas na boca. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu adquiri outras doenças por conta do lupus, como hipoteiroidismo, hipertensão, colesterol e uma anemia. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já adquiri anemia pela doença e tive que tomar 9 bolsas de sangue. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já tive convulsões. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já tive que fazer exames de sangue periódicos e ainda faço. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tive que fazer já exame de imagem, tomografia, ressonância e raio-x. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho que ter consultas de rotina. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho que fazer uso de medicações para o resto da vida, mas já fiz o uso de 20 medicações por dia. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu fico feliz em saber que o meu lobo está dormindo. Eu sou portadora de lupus e fico com medo da doença voltar à tona e ser uma bomba relógio e me matar. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu sou obcecada pelas referências. Borboleta, olha só, fiz até um make-up de borboleta. Borboleta, cor roxa, que é o mai roxo, lobo, girassol e outras coisas mais. Eu sou portadora de lupus e é claro que já me senti insegura e diferente das demais pessoas. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho medo de não poder ter filhos. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho que ter uma alimentação especial. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho que fazer exercício físico. Eu sou portadora de lupus e tenho, já tive preconceito com a minha própria doença, demorou 3 anos para eu revelar. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho um sono e uma memória muito fraquinha. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu tenho raio nude e também artrite. Nos dedos, das mãos e dos pés. Eu sou portadora de lupus e já tive sangramento nasal. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu sei o significado da música da Julia Bee depois do universo e o filme. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu já chorei no filme depois do universo. Você vai pra sempre estar em mim. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu sou intensa, viva a vida, como se fosse o último momento. Até porque eu nunca sei quando eu vou morrer. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu faço um make-up referente ao lupus. Olha essa borboleta aqui, né gente, roxa. E faço camisetas também sobre a minha história com o lupus. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu sempre estou pesquisando sobre a doença. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu estou sempre falando na internet sobre o que eu sinto e o que eu já passei. Eu sou portadora de lupus e é claro que eu me sinto um exemplo para demais pessoas.